Fala galerinha, aqui é o Daniel do informático inteligente, bem nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esse monitor da ultrawide a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso suporte, que a gente colocou o suporte da ELG para esse monitor vou mostrar para vocês como é que a gente fez esse tipo de adaptação já vai dando um like, se inscreve no canal e ativa as notificações então está aí o nosso monitor, é um monitor de 29 polegadas e a gente está utilizando esse tipo de estrutura que é a estrutura da ELG é uma estrutura para a televisão, a gente conseguiu adaptar aqui no primeiro furo do ultrawide que foi o primeiro furo ali do suportezinho, a gente conseguiu fazer a adaptação nesse primeiro furo, que são os furos aqui de cima a gente conseguiu colocar uma arruelinha, meio que para segurar aqui em cima para dar aquela resistência melhor e embaixo, como vem cabos, tem bastante cabos aí, fica um pouco mais difícil para encaixar esse é um suporte bem barato, você vai conseguir achar na faixa de 55 a 60 reais o suporte é de parede, você consegue adaptar então está aí as ruelinhas, como eu estou mostrando para vocês, que a gente colocou dá para você ajustar o monitor para um lado, para o outro, dá para fazer isso também ali tem os parafusos lá dentro, como vocês estão vendo, significa que ele ficou tipo assim uma parte ali, e uma parte no suporte do... nesse suporte de parede então ele ficou totalmente encaixado, porque justamente a gente tem um pouco de fiação a gente tem um pouquinho de fiação, como também a gente tem uma questão do cabo em L nesse tipo de monitor, nesse tipo de suporte, a gente teve que adaptar também o cabo HDMI o cabo HDMI, o cabo HDMI teve que ser adaptado, aquele suportezinho em L, aquele adaptador em L para que a gente conseguisse e o suporte não amassasse os cabos, então a questão que você vai ter que de fato observar quando você for comprar esse suporte aí, for tentar adaptar para esse monitor ultrawide, que você realmente vai precisar do suporte em L, suportezinho HDMI beleza? para deixar o cabo deitado o legal desse tipo de suporte, é que uma vez que você não está com aquele suporte de mesa na parede, você consegue um espacinho para colocar coisas embaixo, então a gente colocou o nosso Playstation 3, ele antes na outra bancada era em pé, a gente conseguiu deixar ele deitado deitado, que para esse tipo de console realmente ele tem que ficar deitado então a gente ganhou um espaço ali embaixo, justamente colocando esse tipo de suporte aí então a gente ganhou um certo espaço, ao mesmo tempo que perdeu também porque o computador ficou embaixo, mas enfim, a gente mudou para um lugar um pouco menor, a gente teve que fazer esse tipo de adaptação, então o computador acabou ficando embaixo como vocês estão vendo aí a gente acha ele de 55, 55 e 81 na Americanas, então dependendo do lugar onde você morar pode ser que compense na Americanas, essa terceira teria que simular a questão do frete mas eu vou deixar para vocês esses links aí, tanto da Americanas quanto da Kaboom para que vocês consigam ver esse tipo de suporte, no meu caso deu bem certo, funcionou direitinho lembrando, aqui para vocês verem, lembrando o seguinte, aqui está o suporte aqui está o suporte, e onde é que vai encaixar o monitor, o ultra-wide, é justamente no primeiro furo é justamente aqui nesse primeiro furo, é esse de baixo aqui, esse furinho aqui então, você pode colocar uma roldana, é, pode colocar aqui o, aquela, aquela roelinha aquela roelinha, né, que eu mostrei para vocês, que ele vai dar uma fixada melhor nisso daqui, tá, então você vai colocar justamente aqui, e aqui embaixo, provavelmente você não vai conseguir encaixar, porque vai ter a questão dos cabos, então vai ficar um pouco maiorzinho, tá, essa parte vai ficar um pouco, meio que suspensa, tá, mas essa parte de cima você vai conseguir encaixar normalmente, beleza, aí ficou aí, é um valor realmente barato, né, você acha por 55 reais esse tipo de suporte, e também a questão que eu falei para vocês depois do adaptador HDMI, né, adaptador em L, seria um adaptador parecido com esse daqui, né, adaptador até barato também, custa 3,99, tá, dependendo do lugar aí, se for no lugar físico, você vai pagar uns 5 a 10 reais, né, essas lojas aí de hidráulica, essas lojas você consegue achar colocar esse tipo de suporte aí, aí você compra um adaptador desse daí para deixar o teu cabo HDMI deitado, aí você vai conseguir colocar esse tipo de suporte, tá bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então por favor, não esquece o likezinho, se inscrever no canal e ativar as notificações e aquele abraço do seu coração, até o próximo vídeo.